E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Aline e sejam bem-vindos a mais um vídeo Último Episódio da Cama da Série Simpsons Head to Run E aí galera, chegou ao último, último, último Episódio Então vamos lá conversar com o Vovô que nós paramos aqui né Que é a parte 3 de colocar os carros lá em cima para explodir, para explodir aquela nave lá espacial Está escrito que é na área espacial, mas para mim é um descovador Sei lá, vamos lá Onde você conseguiu esse caro caro? Eu comprei com a minha segurança social. Obrigado, tio Sucker Dê-me uma marcha. Eu tenho que salvar o Springfield Ah, você não vai me sacrificar para o maior bom, não é, filho? Vamos ver, pai. Vamos ver Oh... É isso aí galera, vamos lá. Autopista... É... parte 3 hein galera, paramos aí Coleta e leve os resultados nucleares até a nave espacial Faça aí tanto tempo acabar Então vamos lá Vamos lá Paramos aqui né Vamos lá Temos um minuto né, para chegar até esse momento nuclear Não posso ficar batendo no lugar, esse carro já corre demais ó Então se eu dar umas paradas já tá bom já, mano Não precisa correr bastante pra... A sua história Por favor não diga o que eu fiz isso Take that! Homer não vai perder Homer! Eu cortei o meu caminhão do caramba. Ele usou o código de cheat. 2, 4, 6, 8, você está me amando. Eu sou muito. Você é o que eu amo. Tudo bem, eu vou trabalhar os pedas e você se torna. E você vai com a milkshake? Agora minha história começa em 1932. Você já está em 1932? Porque o contato está está aburrindo o suficiente para você. Muita! Que loucate! Cuidado! Eu tenho esse reflexo. Acabou! Aqui! Certo! Que loucate! Como você está aburrindo o suficiente para você? Que loucate! Eu estou encerrando o suficiente para você. E... Vou até fazer um vídeo. Acho que vocês podem escolher 4 séries novas para o canal. Eu sei que vocês vão gostar bastante, né? 4 séries. Os 4 séries do canal é muito bom, né? Temos um minuto, né? Vou esperar abaixar ali a... Negócio vermelho ali embaixo. Que é a polícia. Perseguição. Vamos lá, deixa eu abaixar. Eu sou um Ling Ming Espírito. Quando eu vou catar, vou esperar um pouco abaixar. Meu carro também está fumaçando aí, né? É, tem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, bem devagarzinho. 1, 2, 3... Deixa ele estar amarelo agora. Vamos lá, agora sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá com tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se conseguir fazer isso aqui. Seguindo do meu caminho! Cada minuto pode ser minha última. Oh, o que você fez disso aqui? Já deixa... Seguindo do meu caminho! Cada minuto pode ser minha última. Agora nós conseguimos sem erro, galera. Por causa que, olha. Agora estou jogando sério, mano. Um, sem erro. Polícia, polícia, olha a polícia. Se bater bem forte na parede com esse negócio, tem que botar tudo. Aí é tenso. Então vou ter que vir bem devagar aqui, ó. Bem devagarzinho. Bem, você viu? Fui bem devagarzinho ali pra, né? Pra não dar problema. Então. Ixi. Fuja do carro ali noelígina. Vamos lá, fugir dele. Olha, ele tá atrás de mim, mano. Deu 30 segundos. Dirija o teste. Aí, está autista. Não, aí, explodiu. Tudo bem, eu vou trabalhar os pedaços e você voar. A vez nós conseguimos, a vez nós erramos. Então, vamos lá. Vamos fazer isso! O que? Eu quase me enganei! E também eu fui lá do outro lado também, tentando uma coisa pular e ir praimar rápido, e se ferrei também. Tem que ir bem... Tem que ir um pouco rápido e ter inteligência de não bater nos negócios. Senão você explode. Por favor, não diga a ninguém que eu fiz isso. Vou cortar um caminho aqui já. Dá um pulo. Beleza. Jogue seu carinho, é o que. Tem que ir com ninguém aqui conforme! Vai na sua escala no escala pro série, isso daqui é tudo. Se eu for perder algum vídeo, né, não sei, então uma chave de assistir. Aí vai ter mais uma série. Vou baixar novos jogos pra galera pedir. Um momento! Eu não estou chegando. Um momento, eu não estou chegando. Um momento, eu não estou chegando. Um momento, seu milkshake. Vamos lá, vamos lá bem devagar. Uou, dá um minuto, olha lá. Devia ter o pátio da escola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou jogar bem sério agora. Fico olhando o que eu vou fazer. Não vou pular por aqui. Vou jogar bem sério. Mesmo se está passando tempo, eu não vou. Vou cortar caminho. Só vou cortar caminho por aqui, olha. Olha aqui. Olha os barcos fantasma. Cada negócio louco. Vou pular por aqui, mas... Ô merda, quer atrapalhar eu? Vou pular bem devagarzinho aqui, olha. Oinha, mano! Quase explodiu o negócio. Qual sorte. Olha o carro ali. Ah, explodiu, eu não acredito, mano. Eu vou lá voltar, galera. Já volto, beleza? Esperem um pouco aí, galera. Já volto. É isso aí, galera. Voltei aqui. O policial bateu aqui em mim. Confusão, lascada aqui. Então, vamos pegar um negócio lá. Fazer um negócio peraí. Vou pular do outro lado o negócio. Eu sou um lindinho, lindinho, lindinho. Tem que ir bem rápido, né? E também com controle. Não pode bater, que nem você viu lá. Qualquer bater forte nos lugares. Tipo, se eu bater fraco nos negócios, ele não vai. Mas tipo, se eu bater bem forte. É o que ele tem direito. Olhe o carro, você pula de mal. Tinha que grata. Agora ele não consegue, filho. O vídeo não vai ficar muito longo, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Esse negócio... Nesse tubo, mano. Esse tubo aqui é fogo, né, mano. Da hora o tubo também. Tem que dar umas paradas... Olha! Você viu, galera? Ok, isso é um sujeito, cara. Linn significa... Aqui nós estamos! Agora, dê-me uma pílula verde! Isso ajuda com o escritório! Oh, eu vou para o céu! Vem lá, caras! Outra espacial! Bem, bem! Boa, boa, boa! Vamo lá! Agora nós conseguimos! Agora nós conseguimos! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, não! Não, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ô, vovô vai ficar lá! Desce, vovô! Eu vou lá, vamo lá! A vovô pulou lá de cima, é fogo mesmo! Missão completa! É isso aí, ó! Terminamos a missão! Zeramos o Simpson Hit One! Um sucesso de vendas aí! Aí galera, encerrou o vídeo! The Simpson Hit One! Não mostrou a apresentação, não sei porquê! Mas era para acontecer alguma coisa com a Klanap, ó! Eu nunca os vi em produção! Eles implementam tortura e punição! Aí, ó! CintiGami viu-se! Os outros drones escutam e correm ao seu aproximo! Qual é a diferença entre um produtor associado e um produtor, de qualquer forma? Ah! Se você me perguntar, esses humanos gastaram muito tempo exchanging longas e três estradas com um outro! Acabamos de zerar a série Simpson Hit One! Vai ter nova série para os canais, galera! Só guardar aí, que eu bem falei! Deixa aí, mostrando para vocês a legenda aí! E é nosso! Diretor, ó! Serviço, diretor de serviço de ligação, design... Gente e cliente... Vamo lá, pão! É isso aí, galera! Deixa eu começar o vídeo por aqui! Último episódio simples aí, ó! Tá aí! E... Vamo ver mais um pouquinho! É isso aí, galera! Vou encerrar o vídeo por aqui! Acabou a série! Deixa um like para ajudar na divulgação! Comente aí o feedback de vocês! Se inscreve no canal se você não é inscrito! E até o próximo vídeo! Falou, galera! Fui!